Tá aí, retornamos agora Com o meu querido Jorge Folena Seja bem-vindo aqui, Folena Para mais um momento Hoje é esse feriado Tá descansando hoje, é? Mas não aqui Tô trabalhando também, trabalhando contigo Agora tô trabalhando Aquela história, pra advogado Pra professor, pra comunicador Não tem feriado Só tem A gente aproveita o feriado pra trabalhar mais um pouco Folena, seja bem-vindo aqui Mais uma vez, tá com saudade de você Sempre fico pra gente Pra te ouvir, enfim, sobre as cenas Sobre as questões da cena brasileira Mas eu quero começar falando Do assunto que tomou grande parte Aqui já do programa de hoje Que é a Gaza, que é a denúncia de Israel Pro TPI, pro Tribunal Penal Internacional Naquele artigo belíssimo Que a Carol Proner divulgou Ontem, né? Revelando Essa denúncia Internacional de Israel Enfim, as cenas de violência Nós temos a notícia De que três bebês morreram Lá com as incubadoras Que não estão sendo Tiveram de ser desligadas Em função Do não fornecimento De energia elétrica Pra Gaza Como é que você A esse ponto Depois de quase 40 dias Do início Desse conflito Como é que você tá vendo Essa situação? Fala um pouquinho pra gente Como é que você tá lidando com isso? Ô, Conte, semana passada Sistematicamente Nós temos falado sobre isso Nesse último mês, né? Infelizmente De não estar falando de outras coisas aí Mas a ação terrorista Genocida Do governo de Israel Contra os palestinos E particularmente Contra a faixa de Gaza Nesse momento Só se amplia Os crimes de guerra E crimes contra a humanidade Tem se ampliado Constantemente Eu, sinceramente Continuo de nada demais Na fala do presidente Lula Eu achei o presidente Lula Até muito ponderado Muito ponderado Inclusive Trazendo o Ramaz Pro debate Que eu acho que O ponto central Dar nenhum Ramaz Agora O problema Que Israel tá fazendo Então eu achei A fala do presidente Lula Ponderada Correta E não é de agora Que ele tem falado isso Talvez ele tenha sido Um dos primeiros líderes Ocidentais A se posicionar fortemente Contra o Estado de Israel Fortemente Ele não tem se colocado Apenas contra o Estado de Israel Tem se colocado também Contra o imperialismo Norte-americano E toda essa ação Ocidental Exploratória Que nós vemos Por séculos No mundo Pelo menos 200 anos Nós temos visto isso E o presidente Lula Tem se colocado Numa proposta Pelo sul global Pela política Dos BRICS Inclusive Contra a hegemonia Do dólar E daí Conde Já falamos também Uma outra oportunidade Com você É daí Muito do que O presidente Lula Tem sofrido Aqui no Brasil De perseguição Por parte Da mídia tradicional Por parte Dos interesses Norte-americanos O presidente Lula Ao se colocar Contra o dólar Colocar contra o mundo Unipolar Contra a ação Imperialista Exploratória Norte-americana Ele vem colhendo isso Então ele tem consciência Disso Dessa ação dele Da proposta dele De um mundo mais justo Um mundo melhor Para todos E não podia esperar Do presidente Lula Algo diferente Com relação A questão Da Palestina A luta Que todos nós Temos que travar E o presidente Lula Tem colocado por isso É a paz É a paz E o respeito A dignidade Do povo palestino De todo o povo árabe De toda aquela região E acima de tudo Que não ocorra Exatamente A apropriação De terras De terras E também De riquezas naturais De hidrocarbonetos Por parte de Israel E por parte Dos Estados Unidos Da América do Norte E também pela Europa O que foi feito O que eles fizeram Na Ucrânia E o que eles não aceitaram Da ação dos russos E eles estavam Condenando os russos É o que eles agora Descaradamente Fazem de forma contrária Então a Rússia Não podia se defender Contra a ação deles Mas eles toleram Que Israel invada E se apropie Das riquezas Dos palestinos E pior O que é mais grave Israel está Declaradamente Declaradamente Por parte Das suas autoridades Matando civis Indefesos Crianças Mulheres E idosos E civis Indefesos Então o Coelho Isso está muito claro Eu não vi Nada de mais Na fala do presidente Lula Para uma grita Tão grande Agora a grita tem Por causa do cinismo Por causa do cinismo Então E veja só São os mesmos Essas pessoas Esses grupos Que disparam Contra o presidente Lula São os mesmos Que defenderam Um genocídio Um genocídio No Brasil Exemplo Do que foi feito Com os povos Yanomães E não falaram Absolutamente nada Hoje nós temos Provas Documentadas De que houve um genocídio Contra os Yanomães E a prática É bem semelhante Porque na verdade Aqui no Brasil Eles queriam também Se apropriar Das riquezas naturais E das terras Dos povos Yanomães E o que está acontecendo Exatamente Na ação de Israel Declaradamente Da Palestina É a mesma coisa Se apropriar Cada vez mais Do território palestino E se apropriar Das riquezas Se apropriar Dos hidrocarbonetos E digo mais Essa ação Imperialista Que Israel É a ponta de lança Para incendiar Aquela região Isso não vai ficar Só na Palestina Isso vai também Para os outros Países da região Vai para a Síria A Síria já sopa Esse ataque Já há muito tempo Por parte dos Estados Unidos Vai para o Líbano Vai para o Egito E a Arábia Saudita E os Emirados Árabes Que abram o olho Não adianta se esconder Porque muito em breve Também Isso não vai parar Isso não vai parar E dentro disso Temos também A associação Dos países Daquela região Exatamente Estão entrando agora Para os BRICS São três países Naquela região Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos E o Egito E o Egito Sem contar a Etiópia Que está também No norte da África Então veja você Tem tudo isso Uma articulação Para tentar combater O avanço Do mundo multipolar Do mundo que se procura Ter uma relação De parceria E de respeito Entre os povos E não de exploração Como se deu até hoje Nesses últimos 200 anos Por parte dos Estados Unidos Da América do Norte E seus associados europeus Vocês estão assistindo Onze News Ao vivo Aqui pela TVT de São Paulo E também pelo Pool da Democracia Que hoje inclui O canal da TV Fórum No YouTube Excepcionalmente Extraordinariamente Com o Beneplasto Do meu querido amigo Renato Rovai Meio dia e 31 Meu querido Folena Nós discutimos aqui O Arbex passou por aqui O Diogo E parte da reflexão É de que Israel Se afunda cada vez mais Que não tem vitória Possível nenhuma Com relação Aos objetivos Que foram colocados Que a gente nem sabe direito O que é Eu queria saber Se você tem Essa percepção também De que Israel Já perdeu Esse processo E o imperialismo De uma certa maneira Também Será que a gente Corre o risco Ainda De que haja Uma reviravolta Digamos assim E a gente Siga Porque os Estados Unidos Estão aí Fomentando Guerras no mundo Continuam fazendo isso Para não perder O seu papel De liderança Aliás Ele só fez isso Durante todo o século XX Fala para a gente Folena O Conde Olha só Exatamente O que está acontecendo O que aconteceu Na Ucrânia Na tentativa Da OTAN Da OTAN Contra a Rússia A ameaça De invadir a Rússia E tomar as riquezas Também dos russos É isso que representou Aquela guerra Que ocorre No território Ucraniano Na divisa Com a Rússia É uma ação Também expropriatória Da Ucrânia Da Ucrânia Perdão Da OTAN Dos Estados Unidos Na América do Norte Dos países europeus Para se apropriar Das riquezas Da Rússia E agora A mesma coisa Acontece no Oriente Médio Na Palestina Particularmente Essa é a revelação Cada vez mais contundente De que algo está errado E a queda dos impérios Se dá exatamente O que a gente começa a observar A derrota É pelo aspecto moral Pelo aspecto degradante O que nós estamos verificando Hoje Cada vez mais No caso da Palestina E vimos também No caso da ação Do que a OTAN Fez contra os ucranianos Vamos colocar assim Exterminando Destruindo um país inteiro Que é a Ucrânia E o que está acontecendo Agora com os assassinatos Na faixa de Gaza É exatamente A degradação moral A degradação moral De um regime Nesse regime Imposto Pelo Estados Unidos Na América do Norte Pelo imperialismo Do mundo ocidental Que vem com aquela desculpa Dizer que vai nos salvar O mesmo que fizeram Falaram durante as cruzadas Contra os árabes Eles só agem Para destruir Então essa é a degradação moral Essa é a degradação moral É a revelação Volta a destacar isso De que um regime Não se mantém em pé Ele está se desfazendo Então só resta a eles Exatamente isso Antes que destrua Que se acabe Definitivamente É infelizmente Levar a morte Milhões de pessoas Milhares de pessoas Como está acontecendo Como vimos na Ucrânia E como estamos vendo agora Agora é mais grave ainda Tudo é muito grave Esse regime de guerra Apresentado pelos Estados Unidos Pelo imperativo americano É muito grave Porque eles não apresentam Para o mundo Uma solução de paz Eles não apresentam Uma solução De desenvolvimento Para todos Eles só apresentam Uma proposta De destruição A proposta de guerra A guerra deles Não é uma guerra Para se defender É o que por exemplo Ramaz Você poderia colocar Uma ação de guerra Para se defender Contra um opressor Contra um colonizador Contra quem quer Me destruir Tomar minhas terras Mas a ação A ação dos Estados Unidos A ação de Israel É uma ação Destrutiva Eles não estão Atuando Para a paz Não estão atuando Para construir Eles só destroem Eles só apresentam A morte Daí a indústria da guerra O tempo inteiro Tem que financiar Os orçamentos O dinheiro que é arrecadado Da população Com muito esforço Com muito trabalho É empregado exclusivamente Pelas classes dominantes universais Ocidentais Particularmente Para a indústria de guerra Que é a indústria da morte Então a sua pergunta é É a revelação O que está acontecendo Em Gaza Nesse momento É a revelação Para a humanidade De que o modelo Norte-americano E do governo de Israel Que está hoje Na frente do poder Do Estado israelita É a revelação De uma sociedade fracassada De que não tem Uma proposta Para a humanidade Então Eles fracassaram O mundo está Se dando conta disso Cada vez mais As pessoas Estão tomando conhecimento Do que se passa Na Palestina E do Estado De injustiça Que é imposto Por Israel Pelo governo de Israel E também Por parte Da classe dominante Norte-americana Seja por par Do Partido Democrata E pelo par Do Partido Republicano Então volto a dizer Eles não têm Uma solução Para o mundo Se as instituições Internacionais Do direito internacional Fossem De fato Sérias E se elas Fossem Construídas Para um mundo De paz E de equilíbrio Com certeza Os presidentes Norte-americanos Os últimos presidentes Norte-americanos Como também O atual Primeiro-ministro De Israel E alguns membros Do seu governo Estariam respondendo Em tribunais De direitos humanos Por graves violações De direitos humanos E por genocídio E a mesma coisa Aconteceria Com relação Ao último presidente brasileiro Sem dúvida nenhuma Diante das provas Que nós temos Hoje o mundo Hoje o mundo Vê pela tela Do celular Está aqui Por aqui Todo mundo Vê o que está Acontecendo Na Palestina O conde Não tem desculpa Para atacar Criança Atacar idosos Só um argumento Estamos atacando Quem nos ofende Mas eu mato Crianças Mato idosos Mato inclusive Os seus cidadãos No seu próprio país No caso israelenses Então o conde É a degradação Moral De um regime Que não deu certo O imperialismo Esse é o imperialismo Que nós estamos vivendo Exploratório Ele fracassou Mas por outro lado É aquilo que eu falei Do encaminhamento Do presidente Lula Por outro lado Há um mundo Que reage Há um mundo Que apresenta Uma proposta De construção De troca de conhecimentos De troca de desenvolvimento Do que nós estamos vendo Hoje Da proposta A partir Por exemplo Dos BRICS Não é apenas os BRICS Tem diversos fóruns Internacionais Que dão esse caminhamento E o presidente Lula Como líder universal Como líder do Brasil Seguindo inclusive Para concluir A orientação Constitucional brasileira Nas relações Internacionais Que é a da paz O presidente Lula Pega pela paz O que determina A constituição do Brasil E a autodeterminação Dos povos Ele está exatamente Em linha Com esse novo mundo Que se contrapõe A exploração A destruição E a morte Grande referência Hoje No mundo De um futuro Um mundo Que defenda a vida É o presidente Lula Nós vemos Inclusive O mundo árabe Se curvar A essa Esse protagonismo Do Lula Merecido E compreensível Também Depois dessa Recepção Do Lula Aos brasileiros Repatriados Da Palestina Que eu quero falar Sobre isso com você Ainda um pouquinho Aqui no próximo bloco É que Fez com que O mundo árabe Falasse Esse é um presidente Humano A gente respeita O Lula ganhando Respeito do mundo árabe De uma maneira Inédita Com um gesto Não precisou Contratar marqueteiro Não precisou Comprar veículo De comunicação Nada Simplesmente Um gesto Humano Que é compreendido Pelo mundo todo Só deixar registrado Também Você falou Do genocídio No Brasil E esse calor Que todo mundo Aqui que está nos assistindo Está sentindo Nesse momento Ele tem Autor Esse calor Eu conversei Com uma pesquisadora Do INPE Ontem A Luciana Gatti Ela está na Nova Zelândia Vai voltar Semana que vem Eu vou trazê-la Para o programa Para ela explicar Para a gente O quão tem a ver Esse calor excessivo Que o Brasil está passando Nesse momento Record histórico Record de toda Toda a história Com as queimadas Que o Bolsonaro Promoveu No governo anterior O dia do fogo O genocídio No povo Yanomami Tudo isso Tudo esse conjunto De coisas Eu me lembro que 80% da área verde Do Pantanal Foi incendiada Naquele período Ela parte Se recuperou Mas parte Não se recupera mais Então é bom A gente ter isso Em mente Quando a gente Começar a sentir O calor Ter que comprar Um ar-condicionado Ventilador Tudo mais Saber quem promoveu Isso Folena Bate papo aqui Vivi Silva Está dizendo aqui O jogo da imitação Filme com Benedict Cumberbatch Conta bem A história de Alan Turing Em suas descobertas Importantes Para o rumo Da Segunda Guerra Mundial Um filme excelente Recomendo para vocês Antônio Vasques Massacrou O argentino Vai se livrar Do Macrilei Muito bom Adriana Copp Obrigado Adriana Diogo Sempre uma aula espetacular Paula Eduarda Canhadas Parabéns Conte pelo programa Muito obrigado Aqui é o brilho Dos convidados Antônio Vasques Um fósforo branco É para extinguir Os palestinos Deixa eu ver Se chegou mais Alguma coisa aqui O pessoal Está dizendo aqui A Olga Loiola Só gente boa hoje Parabéns Conte Aprendemos sempre Folena Você acompanhou Com certeza A chegada Dos brasileiros Repatriados de Gaza Na base aérea De Brasília E tudo mais O que representou Para você Aquele momento Já que a gente Está falando Da simbologia De um presidente De um país Que também Se traduz Por um humanista Quer dizer Tendo esse carinho Com os seus brasileiros E também Pessoas ligadas Palestinas Que estão sendo Acolhidas Pelo Brasil Fala sobre isso Para a gente O Kondi Você já respondeu Representou Exatamente isso Representou Um presidente Que de fato Se preocupa Com o seu povo E com o seu país Quero lembrar Que quando teve O início da Covid Lá na China Quando nós tivemos Conhecimento na China O Estado brasileiro O governo brasileiro Da época Vacilou Em repatriar Os brasileiros Levou muito tempo Para trazer os brasileiros Chegou inclusive A suspeitar disso Então você veja A diferença De um governo Para o outro Mas não quero falar Do outro Quero falar Do presidente atual Que exatamente É um presidente Que espelha A realidade Do nosso país As tradições E a cultura Do nosso povo O humanismo brasileiro Se você se referiu Kondi Ele é exatamente Esse humanismo Que ele não quer guerra Ele não quer ver briga Os brasileiros De uma maneira geral Não querem destruição O Brasil Dentro dessa formação Histórica Do nosso povo É um povo Com muita luta Com muita luta Mas um povo Que quer viver em paz Quer viver em paz É um povo Que é explorado Constantemente Então Mas o brasileiro Ele não aceita Mas ele quer Exatamente isso Que é solidariedade É um povo solidário É um povo acolhedor E um povo Que quer o bem Para os seus semelhantes As pessoas No Brasil Se emocionam Exatamente Com ações Como feitas Pelo presidente Lula Por isso que eu volto A destacar O nosso pacto Constitucional Que é a nossa Constituição Nosso pacto político É a Constituição Ele fala da paz Ele tem a preocupação No ser humano E o presidente Lula É exatamente Essa representação Ele é a representação Mais fiel Do povo brasileiro Kondi Nós nunca tivemos Um presidente Da república Que pudesse Encarnar Encarnar A figura Do cidadão brasileiro Do homem comum Do homem Do nordestino Do negro Dos imigrantes Então Esse é o presidente Lula Então Kondi A vinda A ação Do presidente Lula Carinhosamente Não só Não é uma ação Meramente um gesto político É uma ação Acima de tudo Humanitária Ele falou Pelos nossos brasileiros Que estavam Eram reféns Em Gaza Mas ele também Falou pelo mundo Por todos no mundo E falou pelos palestinos Que estão nesse momento Sofrendo opressão O que eu queria destacar Nesse ponto Kondi Dessa Chegada Dos brasileiros Que estavam na Palestina É que os ataques Que são Desferidos Contra o presidente Lula Que foram desferidos Contra ele Pela fala dele São exatamente De pessoas Eu quero destacar isso Pessoas que não têm compromisso Com a vida Não têm compromisso Com a vida São pessoas Que se dizem Algumas Religiosas Mas que de fato Não praticam A verdadeira religião Não pregam o amor Porque eles pregam O ódio O ódio Então o que nós temos visto Exatamente Nas redes sociais Nesses ataques Que são desferidos Contra o presidente Lula São de pessoas Que propagam O ódio E aí a tal da mídia Chamada mídia Conservadora Vamos colocar assim Eles também atacam O presidente Lula Porque eles estão ali Representando Os interesses De uma classe dominante Universal Que só concentra Capital Que só concentra Capital E possibilita Como efeito A destruição De cada vez mais Pessoas pobres Miseráveis A guerra E a destruição Do mundo Como você bem colocou Com relação A questão ambiental Está aí o efeito Da causa Que é a concentração De capital Gerada por esse Imperialismo exploratório Então, Conde Quem ataca O presidente Lula Exatamente São aqueles Que estão Na defesa Do imperialismo Destruidor E que promove O ódio E as guerras Por o mundo Está aí, Jorge Voleno Aqui conosco Trazendo essa reflexão Sobre Esse tema Que não sai Das nossas Enfim Da nossa atenção Que é a Gaza Ainda estamos aqui Nessa Ansiedade Para saber Como é que a gente vai Lidar Inclusive com Com o próprio Israel Depois, né? Existe uma pergunta Muito Prepotente Que eu acho Que se pergunta Justamente por essa Mídia hegemônica O que vai ser feito De Gaza Depois Depois de Sabe-se lá o quê? E se é um depois Se vai haver um depois Mas a pergunta Que eu faço É o que nós vamos fazer Com Israel Quer dizer Vai ter que ser julgado Inclusive já está Denunciado No Tribunal Penal Internacional Você quer completar? Eu quero falar sobre isso Eu acho que você tocou No ponto importantíssimo Porque na verdade Vamos deixar claro isso Em Israel No Estado de Israel Não tem pessoas Eu acredito que a maioria Da população Que vive No território No Estado de Israel Não concordo Com a ação Do governo de Israel Então Para deixar claro isso Porque senão Acaba amanhã Todo mundo Criando também Por outro lado Uma ação De perseguição Como se persegue um Persegue outro Mas isso não é Uma ação Do povo Israelita Isso é uma ação Do governo de Israel Óbvio que tem pessoas Que acabam apoiando Ações genocidas Infelizmente Mas não é A visão do todo E esse governo de Israel É um governo Fracassado Como o governo Os governos Norte-americanos Qualquer um Que vem entre Seja do Partido Democrata Ou do Partido Republicano Que vem entrar Também é fracassado Esse governo É fracassado Porque só restou a ele Exatamente esse tipo de ação Que é a ação Da destruição Que é a ação Do assassinato Todos aqueles Que pregam A expropriação Já falei isso aqui hoje Mas quero ressaltar Todos aqueles Que tem esse comportamento São pessoas Que não sabem Como construir Um mundo justo Um mundo equilibrado Então tem que partir Para o mundo da destruição Esse governo Que está lá Do atual primeiro-ministro E todo o seu gabinete Esses tem que ser Responsabilizados sim Eles terão que ser E serão responsabilizados Não haverá espaço Para eles no mundo Ninguém vai tolerá-los Infelizmente Mas esses governantes E não o povo de Israel O povo de Israel Está nas ruas Já estava nas ruas Antes dessa ação Em Gaza Bem antes Exatamente contra o Estado Ditatorial Esse governo É que propôs E tentou calar O poder judiciário de Israel Esse governo É um governo De extrema direita Que está lá E é um governo Que todos os democratas Do mundo Como era o governo Do brasileiro antes Eram governos Que se colocavam Contra a democracia Contra o equilíbrio Das relações Políticas e sociais Então todos Que eram democratas Se colocam contra Então todos os democratas Do mundo de verdade Aqueles que pregam Por equilíbrio Político e social Vão se colocar Contra esse governo É que nós já estamos Começando a ver Até chefes de Estado Cínicos De governos cínicos Como o do Canadá Por exemplo Já começou a se colocar Contrária Às ações desse governo Do governo de Israel O presidente da França Também começou Já há algum tempo A se colocar contra Então o Conde Não se sustentará Essa ação Do Estado de Israel E o que eu quero destacar Sem nenhuma preocupação Conde Olha Aqueles aqui no Brasil Que querem perseguir Quem defende a paz Quem defende a justiça Defende a justiça Fique bem claro Vocês estão defendendo O lado errado da história O interesse de vocês Não é o interesse Da paz Não é o interesse da justiça O que vocês querem É a opressão Vocês querem manter O Estado de opressão E não me venham Com cinismo Depois Dizer que está orando Pedindo a Deus O que seja lá O que for Que não é verdade O que vocês estão pregando É pela destruição E morte de crianças e mulheres É Lamentavelmente O que se replica No Brasil aqui É a polarização Que nós vimos Nas últimas eleições Ela se aplica Ao que está acontecendo Em Gaza Quer dizer Quem está de um lado Quem está de outro Você vê facilmente De que lado Você poderia estar Digamos assim Do ponto de vista Da ética Da preservação Da vida E tudo mais Folena Eu vou pedir licença Aqui para o nosso público Estamos todos Muito envolvidos Aqui no tema Gaza E tudo mais Mas nós estamos aqui No último bloco Eu queria te ouvir Sobre o Flávio Dino O Flávio Dino Está sendo perseguido Está sendo atacado Ele apareceu Nas imagens aqui Porque ele também Foi receber ali Os repatriados Na base aérea De Brasília O Estadão Soltou uma fake news Que o Dino Já rebateu várias vezes De ter recebido A dama do tráfico No Ministério da Justiça E eu senti também Muito preconceito Nessa coisa De falar assim Que a mulher É esposa De um detento E ela não pode Ter nenhum tipo De audiência Não digo Como ministro Mas enfim Eu achei que Foi muito preconceito Numa mesma Num mesmo enunciado Eu queria te ouvir Sobre isso Quer dizer O Flávio Dino Vai aguentar Mais um tranco desse? Conde Primeiro eu quero dizer O seguinte O ministro Flávio Dino Ex-governador E é senador Flávio Dino Ele Depois do presidente Lula A meu juízo É a grande liderança Que surgiu no país Porque ele Tem exatamente O equilíbrio Político Para conduzir Um governo Ele fez isso Por oito anos No governo Do Maranhão E governar O estado Do Maranhão Não deve ser Um estado fácil Por diante De todo o histórico Do patrimonialismo Brasileiro Não quero me referir Especificamente Todos sabem O que eu estou Dizendo Então não é um estado Fácil de se governar E diante de todas As condições econômicas E sociais existentes Até então Então ele sucedeu Muito bem Não só Foi eleito Duas vezes Como fez o seu sucessor É ministro Da Justiça E Segurança Pública No governo Lula Com o protagonismo Como não há Nenhum outro ministro O presidente Lula Dá espaço Para todo mundo Mas o ministro Flávio Dino Desde o primeiro dia De governo Ele naturalmente Mostrou a liderança dele Isso é um grande líder O líder Não é aquele que precisa Se apresentar Para dizer que é líder A liderança É algo natural E ele chamou Para ele Responsabilidade Liderou Liderou os atos Terroristas Praticados Contra a democracia No 8 de janeiro Ele se colocou Desde o início Firme Ele tem feito Um enfrentamento Sistemático Contra a violência E a insegurança Pública No Brasil Então quer dizer É um ministro Que tem chamado Para ele A responsabilidade E com isso Ele ganha O protagonismo natural Então quero destacar Até agora Eu não consigo Vislumbrar Nenhuma liderança Como a do ministro Flávio Dino Até então E aí vem Exatamente isso Os mesmos que atacam O presidente Lula São os mesmos Que vão atacar O ministro Flávio Dino Nós vimos isso Na Câmara No Senado O que eles tentaram fazer E o ministro Saiu com muita Tranquilidade E com muita Inteligência De todas as armadilhas Que tentaram Aprontar contra ele Então o Conde É isso É uma liderança É um homem ainda Relativamente jovem Mas experiente Muito experiente Na vida pública E eu vejo O Conde Sem dúvida nenhuma Com um futuro brilhante Ainda bem que no Brasil Hoje E nesse governo Despontam Várias outras lideranças Não só o ministro Flávio Dino Mas Flávio Dino É uma grande liderança A meu ver Mas tem outras também Então que bom Para o país Que bom Para a política brasileira Que bom Para a democracia Do país Porque são quadros Que nós temos Que nos possibilitarão A renovação futura E o Brasil Poder continuar Caminhando Nessa trajetória De desenvolvimento Tivemos agora Tivemos agora um atraso Nos últimos cinco anos Em consequência De um golpe Contra a democracia Contra o Estado Democrático De direito No Brasil Que aconteceu A partir de 2016 Quando rasgaram Quando rasgaram A constituição brasileira Impecimando Indevidamente A presidenta Dilma Pagamos uma conta Por seis anos De atraso Mas agora Estamos retomando O caminho do Brasil Que é o caminho Do desenvolvimento Do progresso E da justiça social O país que precisa Distribuir a riqueza Sem distribuição De riqueza O nosso país Não avança E temos condições Para isso E o ministro Flávio Dino É a liderança Que desponta Para isso Desponta É por isso Que está sendo Tão atacado Por todos os lados Mas Acho que O traço Que você destaca aqui Que ficou subscrito Na sua fala É que ele é cascudo Também Aguenta Aguenta Esse tranco Como o próprio Lula Aguentou E aguenta Durante 50 anos Foi atacado Chamado de terrorista E tudo mais É isso aí Que a gente vê Quer dizer Enfim A esperança Da humanidade Ainda Pelo menos Olha Para terminar AF Faustino Aqui Parabéns Jorge Sabe as palavras Estados Unidos Não sobrevive sem guerras A história A prova Meus queridos Meus amores Que nos acompanharam aqui Durante essa manhã Que já entra na tarde Deste feriado 15 de novembro Agradeço demais A presença De todos vocês Estamos aqui Vamos seguir Com o nosso jornalismo Eu volto mais tarde Também pela TVT Com o podcast E eu desejo Um final De uma sequência De feriado Muito boa Para vocês Vocês que vão Trabalhar no feriado Bom trabalho Como nós Não é Folena E a gente segue aqui Obrigado a todos Valeu Folena Sempre bom Obrigado Um abraço Um abraço Para todos